bom dia pessoal muito bom dia a todos vocês que me acompanham que vai chegando agora seja todo bem-vindo no canal do Antônio Mendoza Primeiramente eu quero agradecer a Deus todos vocês que me acompanham que estiver chegando agora seja todo bem-vindo aí no meu canal deixe aquele joinha se inscreva no canal até o sininho para chegar na notificação dos vídeos e tudo de bom Deus abençoe todos nós mais um dia de paz saúde felicidade a todos essa hoje o vídeo hoje é que até na restante de todo achando os agravamento tem um pouco o restinho de serviço dos pedaços de parede que eu vou mostrar vocês hoje se Deus quiser quer deixar tudo pronto né hoje hoje é 10 de YouTube graças a Deus mas eu queria né trabalho só tem que agradecer todos vocês meu Deus Deus abençoe todos nós mais um dia de felicidade né eu só vou virar aqui aqui eu vou mostrar vocês o que é que eu vou fazer hoje Oi e aí pessoal eu tô pronto na minha massa na peneirei agora mesmo agora nesse momento eu vou me mexê-la né e o dia hoje tá bom tá no dia tua não dá para chover de novo tem uma chovada nesse dia aqui aqui a gente mas tá bom graças a Deus né adiantar aqui serviço assim só tem agradecer e hoje tô aqui aqui na casa né para terminar esse resto de serviço ali ó esse restinho aqui ó nos pedaços de paredes ó entendeu é nesse resto do canuito ali cortar aquele canuito levadinho para chumba ele e dá o acampamento para não deixar tudo ok os banheiros já tá pronto aí só tem esse resto de retor para fazer o que é que é terminar ah mas se diz para comprar semana semana eu vou banhar mais para semana eu começar colocar essa linha dessa casa se Deus quiser olha que os banheiros pronto já viu no vídeo no interior né mosteiros aí fazendo já tá pronto pronto para vim acelerando tudo e se eu também aqui ó também vamos lá e essas coisas só falta você espera essa aqui ó para terminar esse lado aqui já foi feito né meu banheiro aqui já tá pronto nessa parte aqui vai faltar a janela que vai vir a janela para colocar para deixar tudo ok eu vou ir aqui já tá pronto também dessa semana dessa não passou que eu vou fazer eu apontei não é assim aí só vai faltar também a janela do banheiro na janelinha vitorzinho do banheiro que vai se colocar né espera chegar para cortar eu corto na maquina ficou bem 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 bonitinho corte e aí chunguei pronto e fazer as instalação né também deixar tudo pronto passo a passo a passo mostrando vocês cada dia que eu vou fazendo aqui nessa casa mostrando esse quadro aqui já tá quase pronto só fazer só esse pedacinho aqui ó um pedacinho olha o que eu achei na parede uma lagartixa é mais conhecido por catenga né tá vivinha ela tá viva aqui ó deixa a bichinha aí né não vai mal ninguém vão deixar por aí mesmo né então pessoal vou dar a continuidade ali mexer aquela massa que é sozinho e o dia também tá ajudando é um dia frio aqui para essa parte de fora aqui só fazer essa caçada ainda ó a parte da caçada né não falta fazer vai vir fazer um tijolo para fazer né vai deixar tudo pronto ó a minha exabela também é mais um dia frio e muito bom tempo para chover de novo tá chovada né assim eu peço eu vou mexer aquela massa e vou mostrando vocês beleza Oi e aí pessoal lá nós são quase 11 e 40 já e sapato aqui já ficou pronto esse rodapé já tá pronto graças a deus esse rodapé já tá pronto aqui só para botar rodapé esse eu também ó pronto aí também todinho tudo para ali ó e também aqui esse outro lado é todo pronto corredorzinho aqui também ó pronto 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 assim ó ó e aqui ó por aqui ó aqui tá pronto também ó pontei a sala pronto ali só vai ficar isso para machado esse esse canuí tá aqui para acabar de quebrar ele quebra ele para aqui para colocar e dar acabamento aí tem esse outro aqui ó ó para machado se Deus quiser e o resto é do outro quatro ali ó né tem o resto aqui do outro quatro para ficar na casa pronta é aquele ali ó e se Deus quiser mais tarde depois de um almoço descer em casa almoçar que eu moro aqui na rainha Isabel né aqui ó eu vou pagar ela não sai para machado eu me dar o resto do acabamento aqui ó beleza para ficar pronto aí fiquei tudo pronto só fica só para contar a sala da casa e comecei desde e dos banheiros da cozinha se Deus quiser a semana até começar essa obra aqui essa necessidade dessa casa para colocar na na casa cara que era de homéia da era de homéia da zeta aí escala eu tento esquentar de novo graças a deus né gente é pessoal não não dá dali no almoço mas tá eu mostro umas coisas a vocês como é que tá ficando passo a passo Oi e aí pessoal graças a deus tá tudo pronto ali ó lá para que eu disse a vocês o piso e aí já aprontei né pronto agora vamos só agora o piso né olha a outra parte lá ó prontezinho já tá dado o acabamento o panoite e tá tudo tudo filha só esperando o piso agora para andar início do piso aqui ó para casa agora agora mas o resto aqui pessoal tá tudo sob controle aqui ó pronto também tá tudo ok aqui ó e os quatro ali também ó e esse prontei todinho deixei terminadinho aí que já fica falta na janela vamos pegar daqui né colocar janela na minha também fatava e agora só correr agora o piso e os pisos banheiros não sendo dos banheiros agora desculpa aqui ó é todo pronto deixei terminei tá bem acabado Zinho tudo ok né vamos correr para o abraço agora se Deus quiser para nós correr para nós colocar esses descesos logo um zinho também já tá toda pronto né ela tá toda prontezinha aqui ó todos todo top é só não beijar agora vai ficar faltando quintal né aqui sentar aqui ó fazer um elezinho aqui ó e no lá todinho direitinho e fazer não vai ter uma meia água aqui atrás uns puxada a estender roupa essas coisas né e o dia tá assim ó bonitão né graças a Deus quatro dez faz cinco mas outro dia trabalho só agradecer a Deus aí agradecer todos vocês que me acompanham que vai chegando agora seja tudo bem vindo no canal de Antônio Mendes Pereiro tudo de bom para todos vocês e aqui a frente vai ficar faltando aqui a frente que a caçada né a caçada aqui deixa eu ver aqui o portão bom fica faltando aqui essa caçada aqui ó aqui esse restando aqui ficando fofa da caçada eu faço com tudo né termina aí a frente que o outro dia deixo tudo prontezinho né aqui ó e essa caçada e bom olha ó como aqui tá ficando a casa casa que era de Romero da Zato né agora do outro pessoal dá uma galega casa agora né aí pronto só tem que agradecer a todos vocês mais um dia de trabalho um dia de vida de paz felicidade a todos viu ó tá ficando bom a casa que eu trabalhei era aquela ali terminei não terminando e já estão terminando também ali a piscina tem tudo terminando ali graças a Deus tá tudo bem vindo e caminhado né beleza e aí pessoal esse foi o meu vídeo espero que vocês gostem quem gostou deixa o joinha se inscreva no canal ative o sininho para chegar na notificação desses vídeos só tem agradecer a Deus mais um dia de trabalho um dia de paz saúde todos vocês Deus abençoe cada um de vocês que me acompanha já chegando agora seja todo bem-vindo mas mas eu te né graças a Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser com fé em Deus beleza valeu pessoal tchau até o próximo vídeo se Deus quiser